A pedido da família de Hebe Camargo, a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, não divulgou informações sobre o estado de saúde da apresentadora, internada na instituição desde a última quarta-feira. Esta é a terceira vez só neste ano que Hebe vem aqui para o hospital. A apresentadora luta contra um câncer desde o início de 2010. Esta e outras notícias você acompanha no SBT Brasil. Estava com fome, hein, mano? Afinal de contas, quem é você, hein? Ih, agora você me pegou. Eu não sei bem quem eu sou, não. Eu sou seu, não importa. Eu posso ser quem você quiser. Você é doidão, hein? Gostei de você. Pronto. Eu sou seu amigo, fechado? Agora, você não fica atrás. Você também é meio doidão, né? Como é que você sabe disso? Do jeito que você esbarrou em mim. Não é legal você ligar para a sua família e falar que está com um amigo? Eles podem ficar preocupados. Sai fora, não vou avisar ninguém. E depois eu te conheço muito pouco para você dizer que é meu amigo. Ah, nós não somos amigos. Não. Então o que você está fazendo? A minha casa comendo da minha comida. Sua casa? Isso aqui é um carro. É. Eu moro aqui. Então é a minha casa. Você mora onde? Na rua. Você não tem família? Não. Eu tive que sair de casa. Não quero que eles sofram. Então liga para eles e avisa que você está com um camarada. Você pode ficar aqui se quiser. Trabalha comigo. Pode me ajudar nas minhas apresentações. A gente racha os ganhos e os gastos. É melhor eles não saberem, meu irmão. É mais seguro para eles. Esse moleque vai me pagar direitinho aí. Se eu tiver que dar mais um giro por aí e passar esse moleque. Ah, agora o Pato mandou bem. É isso aí, galera. Vamos dar um rolê. Vamos fazer o seguinte. Vamos se dividir. Fica aqui o caô e o sem chance. Se o Pato joga aí, a gente vai dar um rolê. Vamos nessa. Olha, ó. Se o moleque aparecer por aqui, você segura um cara, tá? Pode ir na boa, galera. Pode deixar. Pode deixar que o meu irmão já está coçando para pegar esse moleque. A nossa. A nossa, Betão. Essa vida é uma desgraça, Betão. É uma desgraça. Olha, a vida dos meus dois filhos está acabada. Eles são infelizes, são. E a culpa é minha. Minha porque eu não cuidei deles como devia, Betão. Não cuidei. Eu é bem assim. Não, eu sou fracassado. É isso que eu sou. Eu sou fracassado. Não fala, meu pai. Porque nem bom pai eu fui. Eu não fui o pai. Eu não fui. Calma, Betão. Calma, Betão. Calma, Betão. Você teve lá seus motivos, cara. Eles não me respeitam. Não. Aprendeu, bambino? E viu como não é difícil? É só prestar atenção. Ele aprendeu. Eu tenho certeza de que ficou um belo trabalho. Mais que belo. Quer dizer, eu não sou como o senhor que prega botões num piscar de olhos. O Marcelo é um dos melhores alfaiastos de São Paulo. Para não dizer o melhor. Não, não, não. Eu sou apenas um laboratório. Trabalhador? Você é um artista, meu amor. Já vou indo. Boa noite. A domani, Júlio. A domani. A domani. Você reparou como é que o Júlio está preocupado? Preocupado? Ah, Matiola, como você é tonto. Está vendo como você não presta atenção em nada? Não, não. Ele é um pouco estranho. Amor é meu. Hora de reposar. Vai indo, meu amor. Eu tenho que dar uma arrumada aqui ainda. Certo, certo. Com licença, dona Rosa. Boa noite. Alberto, que surpresa. Eu vou chamar o Marcelo. Não, não. Eu só vim pegar o Júlio. Que pena. Ele acabou de sair. Tá bom. Obrigado, dona Rosa. Alberto. Desculpa, minha intromissão, mas não fica procurando a Júlia, nem o irmão dela. Ela está sofrendo muito por sua causa. Olha, eu entendo a sua preocupação, dona Rosa. Mas eu preciso muito falar com o Júlio. Boa noite. Boa noite. Pode deixar que eu abro, Carla. Boa noite. Boa noite. Nossa, você está simplesmente linda. Ah, muito obrigada. A Luiza me disse que você também vai a esse jantar. Então eu tomei a liberdade de passar aqui para te pegar. Só não sei se eu fiz bem. Fez bem, sim. Você me dá só um minuto que nós já saímos. O tempo que você quiser. Oi, Júlia. Oi, Caio. Está chegando agora do trabalho? Estou. E aí, como foi lá para o médico? A Babine está grávida realmente. O que você pensa em fazer? Eu vou ter que assumir na Júlia. O pior dessa história toda é que eu perdi você. Também estou muito chateada, Caio. Mas eu não esperava outra coisa de você. O mais importante é que a gente vai continuar sendo amigo. Para sempre. Claro. Você está indo para casa? Estou. Mas você não chega a casa assim? Vestida de Júlia? Se você quiser, se troca aí na marcenaria, quer? Ah, eu quero sim. Ah, e depois eu te acompanho até em casa. Não. Aí é melhor não. Deixa para outro dia. Bom, vem. Onde será que o Alberto está, hein? Ai, calma, Débora. Esqueceu do trânsito de São Paulo? Oi, Albert. Obrigado, Sérgio. Oh, meu amor. Onde você estava? Eu liguei para a Lúcia e ela falou que você saiu cedo. Eu resolvi um monte de coisa. Por favor, não comece, tá? Porque eu estava preocupada com você. Que bom que você chegou, Alberto. Tudo bem? Tudo bom, Elônia. E você? Oi, Flávio. Oi. E o Raul, como é que foi? Tudo em ordem. Ele insistiu em marcar outros exames. E eu falei que eu só vou marcar depois da nossa mudança. Tá bom. Mas isso é uma promessa, tá? Agora vocês me licençam que eu vou tomar um banho. E eu vou ver o jantar. Você viu, Pilar? Foi você quem quis casar. Aí. Duvido que aquele moleque apareça por aqui, tá ligado? É, mas não custa nada dar uma olhada, é ou não é? É. Eu vou procurar. Oh, my baby, que bom que você veio, gato. Só vim aqui te avisar que eu não quero que você faça nada por tu cara. My baby, eu não vou deixar que você se case com ele. E se for preciso, eu vou acabar assim com esse marceneiro, falou? Se você tocar num fio de cabelo do Kai, você vai se arrepender. My baby, eu tenho mais o que fazer, tá? Não tenho medo das suas ameaças, não. Mas o meu irmão você tem. O Mercúrio é capaz de acabar com você. Eu tô te avisando. My baby, eu não fiz nada que você não quisesse. E você também não fez nada sozinha, tá? Esse filho que você tá esperando é meu. E eu não vou deixar que você se case com qualquer um, principalmente com esse marceneiro, tá? Tá legal. Então vamos chamar o Mercúrio e contar tudo? Vamos ver o que acontece? Mercúrio! Vem cá! Mercúrio! Boa noite, Júlio. O que o senhor quer? Júlio, eu acho que eu preciso te pedir desculpas. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. O senhor não tem que me pedir desculpa, não. O senhor já foi muito claro, eu também fui, agora a gente não tem mais nada pra falar. Júlio, eu juro que eu nunca tive a intenção de ofender você. Por favor, acredite em mim. Isso já não tem mais importância. De qualquer forma, eu precisava falar isso pra você. Eu também queria te pedir pra voltar a trabalhar lá no escritório. Isso nunca. Eu quero esquecer o senhor e o seu filho, eu não quero mais olhar pra vocês dois. Se o senhor me dá licença, eu preciso entrar. Júlia, olha, eu entendo. Mas eu queria que você soubesse que eu estou muito arrependido pelo que eu fiz. Se pudesse voltar atrás... Se o senhor quer voltar atrás de alguma coisa, eu devia pensar em reconquistar a sua mulher, doutor Jorge. Pensa um pouco e para de ficar dando uma de adolescente arrependido. Boa noite. E aí, o que você está pegando? Não sei. O Pato quer falar com você. Fala aí, Patão. Esse idiota do Pato quer brigar com o Caio porque ele quer casar comigo. Se liga, Pato. Eu já te falei que tu perdeu, deixa a minha irmã em paz. E depois eu quero que o Caio assume o que fez com ela. Deu pra entender? Se tu atrapalhar o meu esquema, tu tá ferrado, cara. Eu te pego e esqueço a nossa amizade. Te deu pra eu entender? Pena que vocês tiveram que suspender a lua de mel. Ah, mas o Alberto já me prometeu que a gente vai viajar de novo em breve, não é, meu amor? Não tão cedo, né, Débora? Primeiro eu preciso acabar o meu filme. Meu Deus. O que será que aconteceu com Jorge e Helena? Só faltam os dois pra família ficar completa. Ai, a estreia tá chegando. Cada dia que passa eu tô mais nervosa. Ainda tem tempo, minha filha. Ah, a diretora falou que a gente vai começar a ensaiar à noite também. Mas como? De noite? Ah, Rosa, você tá ouvindo o que a tua filha tá falando? Isso que que tem demais, Macello? Oh, que tem demais. A Mariana é uma bambina. Um compromisso noturno. Pois é bom, você se acostumando, meu amor, porque agora ela vai ter. E ela não vai poder faltar um ensaio. Mas, Luiz, filho meu, você não fala nada. O que é que eu falo e o que, pai? Mas você não tá vendo que a honra da nossa família está em jogo? Ah, pai, não viaja, pai. O quê? Não viaja? Mas que falta de respeito com o teu pai? Que falta de respeito, pai. Só tô falando que não tem nada de mais. A Mariana nem saia de noite. Lá no colégio mesmo. Mãe, mamãe, o que tá acontecendo com os meus filhos? Uma já se acha Sofia Lóri, o outro mandou pai viajar. Grazie a Dio que nada me fa perder o apetite. Você não quer mesmo beber nada? Não.